Então, gente, que alegria estar aqui com vocês para falar desse momento tão especial para nós todos da Bahia e todos nós profissionais da música baiana. São 40 anos de axé da nossa música, do nosso axé music. É um ritmo, todo um movimento, porque eu considero o axé music um movimento para além da música, um movimento que envolve o carnaval, que envolve os profissionais da música e também todos os profissionais que participam, que engrandecem o nosso carnaval e o povo, porque não tem axé music, não tem carnaval sem o povo. Então, são 40 anos desses ritmos afro-baianos, da gente exaltar a nossa miscigenação, da gente divulgar para o mundo o que é a essência da Bahia e do Brasil, e toda essa mistura tão forte que existe no povo baiano. Eu sou muito orgulhosa de ter nascido na cultura da axé music, de ter me formado artista e pessoa dentro dos ritmos afro-baianos. Então, todos nós estamos muito felizes com a comemoração desses 40 anos, e que venham mais 40 anos de música, de arte, de suor, de alegria, que é o nosso carnaval e a nossa música.